Vou apagar a luz aqui Ó Caraca, tem até cutscene O que? É tipo um sumô? Nossa, olha, parece um joguinho de Lego mesmo Foda, hein Nossa, como roda? Não, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade É o mundo do mundo É o mundo do mundo Não, não, não Ah, não, vou cair Saca Os outros me matam Não, a pedra caiu Ai, voltei Tem três vidas O chão está caindo Chutei o flexpaw Que isso, peguei o poder aqui, nossa Chutei mais um Nossa, não Caraca, é tipo Beyblade mesmo Não Voltei Vai, Beyblade Não Nossa, isso me lembrou um jogo de Beyblade Que tinha no Play 1 Voltei Não 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 Joga o Lan House pra baixo Cadê o Lan House? Eu morri Mataram o Lan House O flexpaw Ai, não Não, o que é isso? Não me mata não Caraca, velho Caraca, velho Tchau Sou pica Tchau, bota Eu tenho certeza que o Zotron tá jogando faz tempo aí já É, tampa Eu acho que é legal, né, Burimão? Caraca, muito foda Gostei Caraca, até um deixo o Rotobacite ganhar É, fiquei em terceiro Eu fiquei em último Eu fiquei em primeiro Quer dizer Viu, pra que Battle Royale? Você tem isso aqui? Nunca vai jogar Battle Royale Eu ganhei, vou ficar em primeiro Tá bom o jogo Ué, como não? Pra mim, você tá em primeiro ali Ah, eu acho que é por eliminação Enquanto uma pessoa você mata Sai fora, cara Eu acabei de nascer Topping Corno me matou Nossa, olha o buraco Olha o buraco Caraca, o buraco Olha o buraco Caraca, o buraco aqui Caraca, o buraco aqui Bati, fui chutado Não Acabou minhas vidas Os outros Esse moro é legal Gostei, gostei Gostei Muito legal Eu contra o... Ué Depois a gente joga mais caraca Tem? 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 Olha o sacanajal Tem uns minigames do Mario Party Tem uns minigames do Mario Party que é bem assim também nessa pegada Ah, usei o poder na hora da errada Calma E aí, Xeroc, tudo bom? Droga Ah, mano, é literalmente... Você tem que empurrar seus amigos pra fora da arena Em forma de... Playbraid Playbraid Depois eu vou testar os outros mapas, daí a gente volta pra esse Merda Pô, acho que esse vai ser o mais legal, hein Eu acho que vou te ver Tá mal baixo o som do jogo Fica em segundo, tá bom Poxa, porque foi em quarto? Em último? Fica em terceiro de novo Ainda tô em primeiro Ah, eu tô em terceiro de dois Ah, não tô não Nossa Bora vai Os dois Ai Mano Caraca, depois que você dá um dashzinho pra escapar, não dá pra dar outra, foda. Ah, velho, o dono é só parado. Não. Nossa! Eu queria trocar de cor do meu grenade, cara. Esconde, esconde, esconde. Não, que eu vi, velho, mas não! Ah, porra. Eu escondei. Que broxão. Não, velho. Escaro, sobe demais, velho. Eu não matei nem fome até agora. Ferrou. Não. Ai, quem pegar o poder, fodeu. Não, não, não. Não, seu filho da puta. Ah, não. Porra, esse poder é muito foda, cara. Esse poder é triste. Se der tempo, a gente faz, Klexo, o desafio. É, eu não sei. Oxe, o cara se matou. Eu matei o cara. Ah, acho que caiu. Eu abri a live e vi esse redemoinho em laranja, achei que era Crash. Olha, tem como dançar. Nem parece Fortnite, né? Dança no buraco. Nossa, caiu os dois. Você é otário, otário. Eu morri, mas levei. Eu morri, mas levei. Vai ter muito. Não, 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 não. Esperou. Você é uma soldada. Oi. Melhor ganhou. Ah, até encher o bagulhinho. Ah, foi? Ah lá, legal. Eu fiquei top 2. Não, não, não. Quem é terceiro. Vamos de novo, vamos de novo. Eu fiquei apanhando a jogar esse modo. Eu achei meio bugado o tornado que empurra no outro tornado. Ah, o top 3 fechou? É, uma das coisas fodas do criativo é isso. A maioria dos modos tem um bugzinho. O cara tem que melhorar. O nosso buraco. Caraca, por que que o tornado é mais forte que o meu? Olha lá. Eu fiquei meio bugado esse tornado. Pode morrer, irmão. Ai, não. Ai. Filha da puta. Olha isso, cara. Por que que o meu tornado empurra ninguém, mano? Não. Filha, matei um. Vai embora, então. Vai embora. Não. Não. Olha isso, mano. Você volta pra segundo tornado, ele já te jogue. Ué, o top caiu? Agora que eu vi. Caiu. Nossa, essa visão, quando morre, que merda. O Neo. Olha quando você usa o universo de quatro. Ué. 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 Toma. Ai, morri. Bota esse corno. Caralho. Bota esse corno. Ih, se matou. Acho que é só porque eu falei. Os outros vão usar 3 hearts, você é louco. Ai, acho que ele ficou um diatório aqui, né? Ele fez 7 kills, tá? Poxa. Caralho. Já começa assim. Ah, não. Que isso. É mais tempo. Será que o meu áudio tá pipotando? Tá mesmo. Pekasse comigo. Caralho. 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 Ah, eu morri e macei. Nossa... Não tinha toninho criativo. Não. Não, cap... Vai embora, Alexandre. Vai embora. O que que eu sei com ele? O Deus? O que que eu sei, né? O que que eu sei, né? Não! Mano, a distância que pega o negócio é muito grande. Eu acho que eu tô longe do tornado, eu tô perto. Hora acabar essa eu volto pro lobby, top, hein? Você aqui pegar nível? O seu fono? Pega a cara. Ui, é um ponto. Já foi, já. Ai, não. Toma. Que isso? Olha a distância. Não! Não tá focando em mim, né? Não! Não tá focando em mim, né? Não, filha da puta. Não, filha da puta. Toma. Ah! Fica, filha da puta. Não! Eu matei 3 antes de morrer. Nossa, fui muito longe. Toma! Toma! Toma isso! Não! Nossa, esse poder aí é foda! Caralho, velho! Não me foca! Foca, 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 foca! Fudeu! Nossa, o lugar ficou pequeno agora. Oi! Oi! Não, não, não! Ah! Filha da puta, tá me focando! Nossa! Nossa! Não! Não! Fudeu agora, fudeu! Não! Fudeu, fudeu! Ai, Chavinho! Morri! Mano, que saco, cara. Tava com 3 vidros e os caras começaram a focar. Nossa, que pequenininho. Mal. Quem ganhou? Não. Não! Não! Quem segura? Cadê o jogador de loló? O jogador de loló? Oh, não, que peguei o nível! O que? Ué! Ó! Agora vai, hein! EuSm Holly, passa-i! Foco, rato. Eu mostro umPRцы só. Foco, rato. Foco, rato. Foco, não, Foco, não. Foco, não. Foco, não,anor, estoque. Ai. Foco. Eu uso cinco não. Não! Alício! Não... Ciúca, Captain! Ai... Chota, choca. Chota, Rag Será que eu já cheguei tomando? Que mentira isso aí. Ai, fudeu. Esse aqui veio atrás, o outro tá, né? Tá de boa. Me fudir. Não. Me fudir dois. Não. Fudeu. Nossa, caiu o buraco. Hum, vai dar ruim isso. Sai, sai, sai. Ai. Sai. 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 Ai, não. Fudeu. Sai, que que... Nossa. Não. Milagre. Nossa, agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Ai, que que... Calma. Não, que que... Que que esse periquinho tá aqui? Nããããão. Que que me encerra. Que que... Que que me encerra. Que que me encerra. Hum... 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 Eita. Pegou o poder. Vai. Nossa. Quase caí. Ai, caiu, hein. Ai, caiu, hein. Alô, amanhã lança o meu Lego Only Up. Jaca, mano. Uh. Passou código pra nós jogar na live. Não matei ninguém. Como tá sendo criar mapa de Lego ou a mesma coisa? Para de citar a porta aí, ô. Hum... Lapa, você abraza? É, tá bicudando a porta aqui. Mas já? Não. Não. Nossa. Não. 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 Não, não, não. Ai. Não, não. Nossa. Agora eu vou. Ai. Nossa, não fui. Ah, agora eu fui. Agora eu fui também. Diferente? É mais difícil? O topo é muito tie-hide, pô. Ah, mas é legal, né? Dar um ar novo. A criação de mapa aí, né? Eu não vou. 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 Não. Vai criar algum mapa de corrida, calma? Do Rocket Racing? Que merda, cara. Toda vez que eu entro, eu mato uma pessoa e morro. Ui. Quase passei reto. Putz, saco fodeu. Vamos. Bora punir. Não. Fiz merda. Olha, esse sonho que vai, ele vai chegar bom. O que fez, mano? Chora não. Olha, que pena que não tem como a punta. Ah, calma. É falido, mas as pessoas vão querer testar mapa novo, né? É bom pra dar um engajadinho aí no início. Enquanto as pessoas tá querendo ver novidade. Toppen foi embora, voou. Uhum. É a Beyblade. O Toppen é muito, tá errado aí. Beyblade. Mapa do Lego criador ganha 15% a menos. Nossa, sério? Por quê? Ah, 15% vai pro Lego? Uai, é porque tirasse do bolso dela, não do criador. Se mata então. Se bugou. Fugada. Se mata pra entrar no... No lobby, pô. No lobby. Puxa. Ah, bugou de novo. Se mata pra ele ganhar, pô. Se mata pra ele ganhar, pra acabar. Aí, ó, viu? Esses são os problemas do FNF aí, ó. Sempre buga o bagulho. Pode se imaginar jogar na temporada do Battle Royale assim. Tudo que você vai fazer é bugado. Mas já é bugado normal? Imagina no criativo. É porque tem um ano pra resolver isso aí. do CERU. Vai como eu começo agora a... Não! Ah, eu caí! Ah, vai! Nossa, agora eu vou! Não! Nossa, agora eu vou! Não! Nossa, agora eu vou! Nossa, agora eu vou! Não! Não, olha aqui, filha da puta! Alguém pegou o poder Fiz merda Pega o xerox Porra, velho, eu não consigo acertar ninguém Meu bichinho estava imortal JVC contra xerox Nossa, agora morreu Uma vida pra cada A musiquinha você manda uma baixinha Nossa, agora já era Nossa Droga Devia ter guardado aquele poder Matem quantos? Matem três? Também matem três, tá bom O foco é essa, ganha Ai, o foco caiu Só com xerox, tá ganhando pra caralho Nossa, vou cair Deixa eu ver, o xerox é o azul O xerox, pô O xerox é o azul Ai, não é isso aí Ai Ai, nossa Ai, que eu não ia fazer nada não, tá? Não Caraca, o xerox não voa, cara Aqui funeu Puta que eu fui do outro lado O xerox não dá, caramba O que aconteceu, Top? Esse crachorro foi jogado pro Loki? O que aconteceu? O que aconteceu? Oi 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 Já nasceu com ela morrendo já Não O xerox caiu no meu barato Ah, tá bom Ah, 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 ah Só não quero ficar em último Pera aqui, rato Ah, rato não vindo Ah, que isso Ah Porra, velho Quando você começa o jogo Você começa nessa porra dessa câmera Aí Não dá pra ver nada Ah, que mentira, cara Cesa Mata xerox Eu acho que acabou, já Cesa Porra Ae, maior Aí Trabalho com esse Esse F Parker Nessa galinha Ih Xerox tá em primeiro Ah, queria tentar dança logo Ah Não, nãoЕ Comprou os níveis lá. Já vai, tá mais um? Não, vou mais, vou mais. Ó, cheguei no nível 1 agora, hein. Cheguei no nível 0. É, foda-se, você nasce na câmera bugada, você nem vê o chão, já nasce caindo também. É por isso que eu fico apertando o botão do giro. Foca no Jeroki. O Jeroki é o azul. A vermelha é de azul. O que é isso? O que é isso? Oi, oi, oi! Oi! Não, é o Xeroki! Nossa! Olha o azul ali, ó. Funil! Agora funil! Não! Ai, perdi meu coiso, meu rodopio. Que poder é esse, velho? Tchau, Xeroki! Um Red vs Blue Lego? Não! Tem arma de matar, ô K1? No modo do Criativo Lego? Dá pra fazer... Pra ter X1, essas coisas? Ah, tomei no cu. Aqui eu tomei no cu. Aqui eu tomei também, também. Para, para! Tá com uma vida só... Que isso? Ah, velho! Ah, mano, que isso? Eu ganhei! Double kill! Te roubando. Alexandre, seu namorado chegou no chat aí, ó. Gol! Oxe, ele é nível 12 agora. JV Seard. Nível 3. Meu Deus do céu, velho! Eu quase morri. Que isso? Eu não consigo andar, as pessoas só me chutando. Ah, mano, os caras me chutaram. Socorro! Eu não! Nossa! Ah, que funeiro. Não! Não! Não vai, mano! Na moral! Ai, o buraco! Meu Deus do céu! Ai! Nossa! Aqui já era. Umas quatro arminhas diferentes. Não! Não! Eu ganhei! Ganhou assim, ó. Ganhou aqui, ó. Ganhou! Ah, o chão caiu, velho! Porra! Não dá! Ai, eu nasci rodando aqui. Já derrubei o xerox. Sem querer. Giki vs xerox. Giki vs xerox. Muito buraco. Ah, que funeiro! Não! O chão vai cair! Boa! Boa! Giki, vem! Boa! 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 Por que você está contra mim? Boa aqui! Vai outro modo depois dessa? Não. Eu acho que vou jogar um chão em lava. Fazer o desafio lá. e aí eu matei com isso ó e aí eu até só nem sei o que aconteceu mas não não já tomei no cúmulo eu tomei eu tomei muito mano filha da puta de verde quem foi que é o verde agora minha kill ela tá triste ai 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 eu to partindo eu sou o branco ah não ui uiu uiu mano que isso esse shellac não voa uiu ai o buraco nossa todo mundo afundando ali fudeu o sonoro é muito ruim nossa vem cá é só pegar ali no meio aparece um pegamento ali no meio aqui ó ah que isso não funcionou não buraco buraco ah nossa não é lixão pro louco e eu contra o geek hein uuuh um ponto diferença a mentira mentira que eu não ganhei uiu é o chupa é o gay vamo vamo a ultima esse é o mod esse é o mod gostei gostei ah só que o o penteado vai vir agora devem ui verde não não foi pessoal eu vou focar não foi safando toma ai não 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 calma velho calma ah fudeu ah por pouco ah duas horas para spawnar ah fudeu não 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 é meu ah que isso eu pulei merda 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 meu merda 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 herda é 8 é ch multimodaj ah chequei ok Não tem limite? Dá para ir até... Ah, pelo amor de Deus, cara! Você ganha! Não! Só, não! Tampou que em mim! Passado, meu Deus! Ah, que mentira! Tampou que em mim! Aqui é funil! Fudeu! Não! Ah, não! Pô, que cara em mim! Não! Pô! Que cara em mim! Tem bola de cú de cuscuz sombrio? Aí! Ok, ó! Como é que é? Ai! Para! Sim, tem! Para! Nossa! O cara que o Geek matou três já, não está errado! Não! Será que maldito? Otário! Vai morrer agora! Vai morrer! Olha o galinho Chico Lira ali escondido! Eu acho que não tem como mexer a câmera, pô! Não tem como mexer a câmera! É, mas eu vi! Né? Esse aqui é tipo o... Brawlhalla só... Eu não consigo mexer! Eu não consigo mexer! Eu não consigo mexer! Sabe, eu fui com Brawlhalla, né? Brawlhalla? Pra que eu fui dançar também? Eu fui... Eu fui... Eu fiz também! Xerox, calma! Nossa! Aê! Toma! Todo mundo com a legenda de Thor, você perde! Aê! Toma! Aê! Toma! Aê! 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 Toma! Eu acho que tá legal, velho! Não! Tem que ver na hora de jogar, né? Tomara que os caras fosse tipo... Os caras fosse uma demo pra gente testar o jogo, sabe? Antes de... Comprar! Nossa! Nossa! Ah, velho! Esse cara tá herdando em cima de mim! Nossa, Xerox, tá fodido! Tá funido! Ah, mentira! O cara recupera o Rodopi muito rápido! Não! Para! Para! Ai! Eu tô com duas vidas e mal começou o jogo! Tem que morrer mesmo! Ai! Nossa! Corregui! Ah! Não fui nem, velho! Não fui nem! Eu fui na fuga, velho! Não fui? Foi pra mim, né? Foi pra mim, velho! Ah, eu caí! Foca pai, foca pai! E onde eu sou, velho? Foca pai! Não fui falar de mim, né, Alexandre? Foca pai! Não fui não su, vai! Vamo lá! Ninguém me referneu mesmo! Parece que ele entrou em quarto? Ganhei. Ganhei em último. Ai! Recebi uma mensagem aqui falando o Xbox, o primeiro Xbox é preto. É, concordo. O primeiro Xbox é preto. Tô quietinho na minha. Não, agora eu vou matar o Alexandre. Tornado dos caras mais fortes que o meu. O que que eu fiz? Não. Você me dançou. Ah, não! 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 Matafogo! Eu odeio muito xeró aqui, mano. Ai, Pedro, por isso você acha que eu não chamo o Alexandre para jogar Battle Royale comigo. Porque ele sempre troca por uma mina ali. É só a mina chegar para ele. Ah, Alexandre, me dá uma skin aqui. Vamos formar no Salve o Mundo. Ele vai embora correndo. Ah, mano, tem mais uma vida, o Xerox. Oh, pelo pelo! Mato xeró aqui, mano, mata xeró aqui! Vamos xeró aqui, vamos! Olha o pelo pelo! Tá me ouvindo, ó pelo pelo? Olha o pelo pelo! Alexandre é iludido. Ela é mais três caras lá e ele acha que ele tá... Tá vendo? Tá vendo? O que é? Alexandre tomando esse porro aí ao vivo. Acho que vou lascar o Galaxy Watch 6. Se o 4 não voltar pra 600 reais. O 6 tá quanto? Ah, tá bom. Vou voltar pro lobby.